Olha só, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like. Queria saber a trajetória de vocês até chegarem aqui nos Estados Unidos, né? Porque você foi campeã depois que você tava aqui ou antes? Não, não, foi antes. Não, mas eu falei de pessoa normal, mas é porque eu era mesmo, né? Era uma menininha de academia e tal, só gostava de treinar. Mas eu queria ficar forte. E eu via umas revistas, sabe, de umas meninas. Eu falei, cara, eu quero ficar desse jeito. E aí, eu assisti um campeonato na minha cidade, em Pinamangaba. Aí, assisti o campeonato, o Rubens, ele já também tinha contato, né? Com um cara que já competia. Inclusive, ele tava nesse campeonato. Aí, eu gostei do físico da mulher que eu vi lá. Uma figure, que é a minha categoria. Aí, eu fui entrar em contato com ele. Como ele já tinha esse contato com os outros atletas, eu falei, ah, ele deve entender alguma coisa. E aí, procurei ele na academia. Ele dava aula na academia pra mim. Aí, eu falei pra ele, ó, eu quero competir e tal. Eu vi o físico, gostei. Aí, ele me chamou de louca. Falei, como assim? Você, tipo, você que vive de pão de queijo, todinho. De palada, essa vida só vai acabar. Pão de queijo, tô com o meu sentimento. Você é de onde? Eu sou de interior de São Paulo. É do estado de São Paulo. Não é de Minas, não. Aqui é comedor de queijo. Ô, rapaz, a gente também. Ah, mas a gente também. E você também é de São Paulo? Interior de São Paulo também. Ok. A região ali, perto de Campos de Jordão, Aparecida do Norte. Eu sou de Taubaté, ela é de Pindamonhangaba. E é longe do centro de São Paulo, sim? Ah, uma hora. De 120 mil anos. Uma hora, uma hora e dez. Hoje em dia, já é considerado grande São Paulo, não? Não. Não. Lá não. A gente é interior mesmo. A gente é bem interior. Assim, as cidades são grandes, né? A cidade que a gente tá é grande, não são cidades pequenas. Tem 300 mil habitantes, né? Taubaté, 330 mil habitantes, é. 300 mil. Mas você era o quê? Raquítica, assim, igual... Não, não. Eu sempre gostei de esporte. Mas, assim, por exemplo, você tinha o corpo... Mais normal, né? Tipo, não, não. Eu tinha o físico comum. Ela já era uma das meninas com físico bacana da academia. Assim, as meninas da academia já se inspiravam nela de alguma forma. Já gostavam do desenvolvimento físico dela e tudo. Mas era um físico, assim, de alguém que leva uma vida normal e que treina. Entendeu? Ela gostava de treinar pra caramba, então... E eu treinei desde os 14 anos. Então, quando eu conheci você, eu tinha 22, né? 21. 21 anos quando eu conheci ele. Eu já treinava musculação. Só que eu queria, né? Pra competir. E aí falei com ele, aí ele resolveu me treinar. Só que eu fui cobaia dele, né? Porque, tipo, ele também não sabia. Ele falou assim, olha, eu vou conversar com o Maurício, que é o atleta. Vou correr atrás de conhecimento, porque eu também não sei. Mas aí eu acreditei, deixei na mão dele e falei, ah, não, vamos. Mas quando você conversou, viu ele e pediu a ajuda dele, era só de... Ah, aquele cara entende? Ou ele ia, pô, é bonitão? Ele tinha uma coxa muito grossa, sabe? Ah, não. Ah, o apelido dele era coxa, entendeu? Tipo, acaba só de olho na coxa. Não, mas é assim, a gente se relacionou... É, o apelido dele era coxa. A gente se relacionou antes dela começar a competir. Certo. Então, a gente primeiro começou a ter um relacionamento. Eu já era o professor dela na academia, então eu já cuidava do treino dela. Quando ela competiu, você já estava junto? Já. Já. Ela é... Primeiro eu entrei na academia e... Essa história, pra não soar como o personal taradão... Porque tem o personal taradão? O que mais tem o personal taradão. Mas é claro que tem. O cara que vai ajudar, bota a mão no mundo, entendeu? Xaveca todas meninas. Aquela vantagezinha. É. E você não era assim? Pô, chega um mano igual nós. Não, Rubens, pior que não, cara. É muito certinho. Você tem cara de quem... Cara, eu que tive que ir atrás dele. Eu que tive que dar o primeiro beijo. Eu, eu... Só pra você entender. O cara é profissional. É. O poeta profissional. Não, só pra você entender. Não, eu sou de satanagem. O que que era aquilo pra mim? Eu tinha recebido a oportunidade de trabalhar na academia do meu professor da faculdade. Sabe? Ele, ele, ele deu essa oportunidade. Porque era o melhor professor da universidade. Todo mundo queria uma vaga na academia dele. E ele era extremamente rígido. Extremamente... Disciplina. É. Muito disciplinador. E um cara, assim, com regras bem estabelecidas. E quando eu fui trabalhar lá, eu vi como uma oportunidade na minha vida, assim, de eu aprender mais, trabalhar numa academia grande e tudo. E quando eu entrei, ele falou assim, ó, não existe aqui professor que sai com aluno. Se acontecer, vocês estão fora. Então, tanto que eu fiquei lá por anos e a única pessoa que eu me relacionei da academia foi a Dora. E mesmo assim, demorou um bom tempo pra eu me convencer que eu deveria fazer isso. Porque eu sabia que eu podia estar em jogo com a minha carreira. É. Você tem respeito pelo chefe lá. Pelo chefe, pela minha carreira. Então, eu realmente, assim, sucumbi quando eu percebi que não. Eu acho que dá pra ter algo sério com essa menina. Então, vale a pena, né? E aí a gente começou a ficar. Dali virou namoro. E aí você contou pro chefe? Contei, contei, contei. Primeiro foi escondido, né? Pô, a primeira acontece, né? Vou chegar antes. Mas você falou que ele era seu professor, mas é professor de academia ou de faculdade? Ele era professor da faculdade. Ele era meu professor da Universidade de Educação Física. E proprietário de academia. E ele, só precisa ter uma ideia, em anos que eu fiquei lá, ele chamou da universidade quatro pessoas. Eu fui uma delas. Então, eu realmente, eu queria aproveitar aquilo. E era aquilo que você queria? Falar assim, cara, eu quero ser isso. Eu quero ser coach. Eu não tinha ideia. Você tinha um outro planejamento. Eu não tinha ideia de ser coach. Na verdade, você foi empurrada pra ser coach. É, assim, eu gostava da alta performance. Eu adorava alta performance. Eu adorava ver gente vencendo coisa. Então, eu queria mexer com competição. Essa coisa de coach não existia, né? Palavra, não tinha isso. Então, eu queria ser um bom treinador. Eu queria ser um bom personal trainer e tudo. E ele era a ponte pra isso. E aí, eu me dediquei ao máximo pra aprender o que eu pudesse. Na academia que eu trabalhava em Itaubaté, era uma academia de bodybuilders. De atletas de musculação. E ali, eu aprendi muito sobre esse universo que é totalmente peculiar. O bodybuilding é único, assim. Ele foge de qualquer esfera esportiva que você imaginar. E aí, eu fui exatamente por isso lá. Porque eu tinha uma experiência com bodybuilding. E na academia dele, a parte de musculação não era tão desenvolvida. A parte de ginástica era mais desenvolvida. E aí, cheguei exatamente pra compor esse time de musculadores. E aí, eu entrei como professor normal e tudo. E aí, quando a Dora me procurou, a gente já tava, já tinha um relacionamento. Quando ela me procurou e falou, pô, eu quero competir, foi exatamente por saber que eu já trabalhava com musculação. Com bodybuilding. Eu tentei desestimular ela no começo, porque eu não achei que ela fosse aguentar o tranco. Que não é fácil. Tanto que a gente veio tanto de gente que, meu, tenta emagrecer e não consegue. Tenta colocar massa muscular e não consegue. E eu achei que o estilo de vida dela não ia ser condizente pra ela fazer. Só que eu vi algo diferente nela. Porque quando ela me perguntou, e eu falei que não era pra ela, ela falou, assim, tudo bem, se você não vai me ajudar, eu vou procurar alguém pra me ajudar. E aí, imagina, eu tô pegando a mina. Por que você fala isso? Pra arrumar outro treinador? Aí não dá, né? Só porque você quer. Por que você fala isso? O estilo de vida dela? Porque ela, tipo... Eu gostava de uma balada, eu gostava de... Ah, tá, tô entendendo. Entendeu? Eu gostava de tomar um uísque com energia ética, essas coisas, eu gostava de comer porcaria. Tava curtindo a vida... É, exatamente. Ela levava uma vida normal. Ela levava uma vida normal. Eu acho que não pega o som, não. Não? Não, eu acho que não. Ela levava uma vida normal. E realmente, assim, ela... Como eu já era professor dela na academia, eu já sabia do histórico dela, né? Ela gostava de sair à noite, como qualquer pessoa normal. Gostava de beber. Não muito, mas gostava de beber alguma coisinha. E eu sabia o que era necessário pra ser um atleta. É uma mudança 360 na sua vida. Então, eu não achei que ela fosse topar isso. Eu tava redondamente... Mas na época já era auto-performance? O que vocês faziam? Tipo, pra competições internacionais? Você já tinha um foco nisso? Não, não. Você tava começando. Eu nunca tinha preparado um atleta. Só que como eu cresci numa academia de bodybuilders, eu cresci vendo a preparação de atletas de alto nível. Então, eu sabia exatamente o que ela ia ter que enfrentar. O sacrifício que é de chegar... Vai me dedicar muita coisa, né, cara? Muita coisa. E assim, são coisas, cara, que quando você fala, as pessoas não dão muito importante. Falar assim, ah, aquela saídinha de final de semana com seus amigos, você não vai poder dar, porque você vai ter que priorizar seu sono. Você vai ter que comer, às vezes, quatro, cinco, seis vezes por dia. Você vai pagar pra competir, né? É, você vai pagar pra entrar numa competição. Não é que você vai ganhar dinheiro, não. Diretamente, não. Ainda mais começando, né? Ainda mais começando. Você vai ter que... Você não vai poder faltar treino. Isso foi quantos anos atrás? Só pra me fazer essa ideia. 15, 16? Quantos anos? Foi em 2011. 20 anos, 2003. Ah, é verdade. E nessa época já tinha... Assim, já era grande igual é hoje? Não, hoje é absurdo. Hoje em dia meu sobrinho tá aqui porque ele queria te conhecer, né? O menino tem 18 anos e falou, cara, eu quero ver ele, porque o cara é massa. Então, assim... E até eu sofria bastante preconceito na minha cidade. Porque não tinha ninguém que fazia isso. Tinha eu e mais uma, né? Lembra? Acho que era só eu e uma menina. E... Raro. Então, eu sofria preconceito, assim, das pessoas. Mas hoje em dia é totalmente diferente. É, o Brasil naquela época foi uma mudança muito grande. Porque naquela época, no Brasil, o bodybuilding era discriminado. É. Ele era visto como uma coisa, tipo, ah... Igual o cara todo tatuado? É. Mais ou menos assim. Mesma ideia, mesma ideia. Na época, assim, o cara grandão era o cara nervosão. Era o cara burro. Entendeu? Não que era. Era o que as pessoas achavam, né? Que era o cara super nervoso. Era o cara... Ignorante. Ignorante. Era um cara que só queria erguer peso. Que só tomava bomba. Que só tomava bomba. Né? Era o cara que ia ser uma má influência. Entendeu? Então, é muito diferente de hoje. Muito diferente do glamour que tem hoje. Hoje, quando você vê, por exemplo, um bodybuilder, como nós temos vários no Brasil. Rafael Brandão, Ramon e tudo. Existe um glamour, grandes salários, grandes prêmios em dinheiro, popularidade pela internet. Pra você ter uma ideia, a gente foi expulso da academia que a gente treinava, porque era má influência pra outras pessoas. Filho de outras pessoas que estavam treinando. Queria ter uma bomba. Infelizmente, tem essas cabeças pequenas, né? Aham. 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 O que é isso?